Além da Matrix Da mesma forma que a astronomia é irmã distante da astrologia, a arqueologia é uma prima da arquitetura. Isso porque ambas estão interligadas e hoje nós vamos explicar isso para você. O que uma tem a ver com a outra? Mas antes, já sabe né? Curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, ative o sininho e partiu ficar Além da Matrix. Desde engenheiros estruturais e agrimensores, um projeto de arquitetura desenvolve-se com a colaboração de indivíduos de diversas áreas de trabalho, pois nenhuma área se sustenta sozinha. Mas uma conexão muitas vezes esquecida é o elo entre os campos da arquitetura e da arqueologia, que de várias maneiras tem muita coisa em comum. Numa época de maior consciência sobre as questões de sustentabilidade e patrimônio, a expertise presente no campo da arqueologia desempenha um papel vital na preservação de marcos arquitetônicos de importância histórica. Ou seja, a arqueologia permite a compreensão e conservação da arquitetura do passado. Agora vamos dar um passo a mais. O que é arqueologia? No sentido mais cru da palavra. Pois bem, a arqueologia é a ciência que estuda os resquícios materiais e imateriais das gerações passadas. E veja só que interessante, pois desde a descoberta de ferramentas de pedras feitas pelos primeiros humanos até a descoberta de palácios e catedrais, as investigações arqueológicas desempenham um papel central na formação de nossa compreensão de como vemos o mundo. Ela também é parecida com o campo da arquitetura, pois a arqueologia também examina as técnicas de construção de edifícios. Porém, a relação com a arquitetura não se limita apenas a isso. No geral, a arqueologia analisa as maneiras pelas quais as sociedades do passado foram organizadas e como elas transformaram a topografia e a paisagem da época. Além disso, ela também atua em uma área muito parecida com a arquitetura. Fazendo uma analogia, os arqueólogos são como artesões, especializados em um ofício como a escavação, enquanto também desempenham o papel de historiadores, utilizando as informações coletadas nas escavações para retratar um relato preciso de uma sociedade histórica ou um cenário geográfico. E olha só que interessante a ligação das duas na prática. Recentemente foram propostas intervenções arquitetônicas em locais do Patrimônio Mundial da Unesco, todas as quais provavelmente exigiram consultas com arqueólogos. Ou seja, a arquitetura deseja consultar a arqueologia para reformar algumas coisas. Um exemplo é a reforma do Coliseu, com a adição de uma plataforma retrátil de piso. Contará com réplicas de elevadores e alçapões usados na época romana. A inserção dessas réplicas exigirá a perícia de arqueólogos, de modo a garantir a aparência precisa dos elementos arquitetônicos replicados, pois sem eles existe a chance de a arquitetura falhar nessa tentativa de reforma. Outra coisa interessante de pontuar é o recente concurso internacional de projeto para reconstruir e reabilitar o complexo Al-Nuri, em Mossul. Conhecida por ser uma das cidades mais antigas do mundo, a cidade de Mossul está em processo de recuperação, após ter sido fortemente afetada pela destruição dos conflitos em 2014. E olha só, a equipe vencedora deste concurso, o escritório ADD Architects do Egito, criou um projeto integrado no qual os edifícios recém projetados no local devem ser inspirados na arquitetura tradicional da cidade velha de Mossul, e manter a autenticidade da arquitetura do antigo complexo da cidade. E isso só realça a importância dos nossos profissionais da arqueologia, que são responsáveis por preservar a essência das estruturas. Ainda nesse assunto, é importante dizer que a análise da arquitetura das pirâmides de Gizé, no Egito, por exemplo, contou com pesquisas de arqueólogos, para entenderem o porquê dessas estruturas terem sido construídas, e para especular sobre as técnicas de construção utilizadas na época. Assim, o entendimento se torna mais preciso e correto ainda. E isso só se dá porque a arqueologia também depende fortemente do contexto, examinando as relações que diferentes artefatos têm com seu entorno e entre si. Um artefato encontrado em um sítio arqueológico tem um local definido, e esse local deve ser registrado por um profissional antes de ser realocado. Entendeu um pouco melhor agora? E em um breve aprofundamento, esse contexto permite que os arqueólogos entendam as ligações entre os sítios arqueológicos e os artefatos, de forma a fornecer um relato preciso de como as pessoas viviam no passado. E aí, conseguiu perceber como a relação entre arquitetura e arqueologia é forte? À medida que entramos em um período em que as distinções entre vários campos são cada vez mais confusas, examinar a relação entre arquitetura e arqueologia e defender uma colaboração ainda mais estreita entre esses dois campos tornaria um projeto mais fecundo ainda, permitindo que tenhamos uma compreensão mais certeira ainda do nosso passado. Não esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever e compartilhar nosso canal com seus amigos. Assim você e eles ficarão cada vez mais e mais além da Matrix.